Me abraça e me faz calor Segredos de líquido e de fuga Um ser humano é o meu amor De músculos, de cálidos, de líquido No rastro do teu caminhar No ar onde você passar O tempo é fulgante O tempo é fulgante, a boleteira Para evitar Me abraça e me faz calor Segredos de líquido e de fuga Um ser humano é o meu amor De músculos, de cálidos, de líquido O tempo é fulgante, a boleteira O tempo é fulgante, a boleteira